Então você lê frequentemente a Bíblia. E de leitores, e literatura brasileira, você costuma ler ou não? Pouco. Você lê mais coisas vinculadas ao seu programa de pesquisa, é isso? É vencer as notícias do dia e vencer os artigos, os últimos artigos que tiver, relatório financeiro. Rapaz, literatura tem bastante tempo. Literatura brasileira, a literatura universal, a gente até tenta, né? E de novo, porque inclusive em várias fases da vida, quando você lê uma besteirinha, tipo, sei lá, um livro simples de criança de 12 anos, O Pequeno Príncipe. Você lê O Pequeno Príncipe com 12 anos e com 14, você já vê outro livro, não é isso? Se você lê com 16 anos, é outro livro. Se você lê com 18 anos, é outro livro, não é isso? Se você lê com 50 anos, é outro livro. Don Quixote de La Mancha? Porra, você lê uma versão simples de criança e você lê depois, você vê ali totalmente diferente, é outra história, não é isso? Eu revisito os clássicos constantemente, porque livros que você leu 5, 10 anos atrás, na hora que você lê agora, Agora você vai receber coisas que você não estava pronto a receber no passado, não é isso? E, Amoedo, o teu pai é vivo, seu pai? Meu pai afetivo morreu. O meu pai biológico é vivo. É vivo. Você tem pouco contato com o biológico? Há muitos anos, não tenho, né? É. E o afetivo morreu cedo, então? Morreu. Minha mãe também morreu no passado. É mesmo? Jovem, então, né? Não, 74 é da expectativa desse país, não é isso? Não, sim. 74... Mas morreu mais jovem do que o pai e a mãe dela, viu? Esse nome de mulher trabalhar realmente reduz a expectativa de mulher, viu? E aí você teve bastante influência dela? Eu tive mais influência religiosa de meus avós do que de meus pais. Porque eu convivia mais com minha avó, meus pais trabalhavam, não é isso? Uma coisa também que quem tem filho velho não vai ter, né? Contato intergeracional, né? Sim. É verdade. É verdade. Antigamente as pessoas casavam mais cedo e tinham os netos mais cedo, aí conviviam mais com o neto. Isso. Pra meus avós, a aparição de Fátima era um fato da história da humanidade. Não era, tipo, uma lenda nem nada disso, né? Tipo, pra eles, o Galo de Barcelos era um fato da história da humanidade. Isso não era uma lenda nem nada disso. E seus avós passaram isso pra você? Porrinha alta. Falava-se constantemente. Aí os meus pais eram muito mais seculares. Diziam, não, porra nenhuma. E saiam, tipo assim, nada. Aí foi esse negócio de fazer faculdade e tal. O mundo, o secularismo, venceu na década de 60 e 70. Venceu totalmente. Agora o positivismo e o secularismo estão perdendo o mundo inteiro. Vá no Afeganistão como era na década de 70 e como era agora. Vá no Irã ver como era na década de 70 e como era agora. Antigamente eles admiravam e copiavam os americanos. A África, a Ásia, hoje, desprezam os americanos, não é isso? Agora, Moedo, eu ouvi dizer, não sei se procede, que você chegou a fazer um doutorado aqui no Mackenzie e os caras caçaram o teu doutorado. Depositei tese, fiz defesa, tudo direitinho. E veio uma determinação do Ministério da Educação que eu nunca tinha sido aluno do programa. Meu Deus do céu. Fui da testa no PT e me fudi, tá vendo? Fiz todas as... Pois é. Perdi cargos públicos, perdi títulos. Era sobre governança. Era sobre como motivações... Por que a Bolsa Brasileira nunca foi um investimento com dados e tal? Mostrou que não tem legalidade, que tem subsídio, não é isso? Então foi perseguição política. Não foi perseguição política. Pô, já perdi diversos cargos e títulos por causa de perseguição política, velho. Que loucura, né? Que loucura. Eu nunca fui aluno, eu paguei. E eu paguei uma 15 cada centavo. Paguei tudo, fiz tudo. Depositei tese, fiz defesa de qualificação, fiz mais matérias que o necessário. Entrei. Eu vou entrar com a ação, eu vou ganhar ou vou perder na justiça da Bahia. Consumerista é a residência da minha residência. Não, mas você pode até poder estar aqui. Consumerista é a minha residência. Não, mas você pode optar. Porra nenhuma. Eu entrei na Bahia, o juiz de primeiro grau, petista, deu risada e jogou no lixo dessa porra pra lá. Ok? Que loucura, né? Que loucura, hein? Que isso? Inenarrável isso, né? Não, mas a regra no Brasil é legalidade ou ilegalidade? A regra no Brasil é legalidade ou ilegalidade? Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Sim ou não? Foi uma grande lição. Eu recebi minha dose de educação. Eu recebi as matérias, aprendi, tive muitas matérias de derivativos. Aprendi a entender as aulas do professor Rocha, do professor Rittenband, não é isso? Eu recebi o que eu tinha que receber lá. Então foi de alguma maneira ou foi útil? Tudo que tem que acontecer. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Se a gente se revoltar, a gente não for... Gratidão. Até um cachorro vira lata, quem não tiver isso não tem nenhum sentimento bom, não é isso? Tenho muita gratidão à Mackenzie, aprendi bastante lá. Agora, não ter o papel pode ter sido a melhor coisa pra mim. Se eles me dessem um papel, talvez eu tivesse um cargo público no interior desses aí, nunca tivesse descoberto o Bitcoin e nem tivesse aceitado que não tem chance pra honestos nesse sistema, não é isso? Ou não? E você tem um canal regular no... Não, não tem o canal, não. Só tem o Cortes do Três Oitão? É você que faz? Tem uns 20 canais aí, uns 50 canais. Inclusive, em todo lugar que eu falo, eu peço por favor, não derruba os canais. Deixa o menino fazer corte. Inclusive, um corte daqui vai trazer o cara pra clicar e vir assistir o vídeo original. Por favor, não derrubem os meninos dos cortes, igual o brother fez lá, né? Esse Cortes do Três Oitão não é seu, é você? Tem mais de 40 Cortes do Três Oitão. Tem um monte de vários... Inclusive, os caras disputam os Cortes do Três Oitão. Uma coisa mais orgânica que eu perguntei na internet. Os caras vendem no Manetiza. Manetiza 500 conto no Quai, 300 conto no TikTok, 1.000 conto no YouTube. Aí a gente vende com uma filiada, o cara vai lá, vende na Hotmart e ganha, vende no minhahonra.net e ganha, vende o curso de renda turbinada, ganha. Pô, tem várias fontes de renda, alguns meninos fazendo. Às vezes o menino não sai de casa com 15 anos, o bicho já tá ganhando 10 mil reais. Tá ganhando mais que o pai e a mãe. Tem uma internet hoje, não tá bombando, o menino for bom de corte, de edição e tal. Ou não? Você tem consciência que você tem mais repercussão e mais importância hoje, você, do que o Olavo de Carvalho. Não, tá maluco? Eu nunca tive. Sim, sim, sim. Mas o quê? Mediática na internet, sem dúvida. Não, mas o professor Olavo, o Trottspeak e tudo, era brutal, né? E, tipo assim, existe a ideia do funil na comunicação. Tem a ideia do funil. Quanto mais complexo for o que você tá falando, vai ser pra um público menor, não é isso? Que é o chamado fundo de funil. O fundo do funil. O que o professor Olavo falava, dependendo da aula, o Trottspeak era mais comentário político, era uma coisa mais aberta. Mas o curso mesmo de filosofia não era pra todo mundo aquilo, não era ou não? Hein? Não. Não. Mas o que eu tô dizendo, normalmente o que eu chego e falo aqui, compre Bitcoin, baixe tal aplicativo, não seja otário, não case com puta, desculpe a expressão aqui, não case com um moleque que dormiu com 50 caras, não é isso? Esse é o lado de dormir com cachorro é feio. Não são coisas que qualquer um consegue receber isso ou não. Hein? Sim. Mas existe também uma diferença no professor, porque tipo assim, os assuntos do professor Olavo de Carvalho pra questão de filosofia era fundo de funil porque ele se propôs a formar pensadores justamente pra levar as ideias dele pra frente, porque ele falou que antes de eu morrer eu preciso formar algumas pessoas. Famoso cofre, né? Isso. No caso do Renato, ele foi ao contrário. Tipo assim, ele saiu da bolha do Bitcoin pra várias outras coisas porque justamente ele não se propôs a fazer o que o Olavo fez. Que aí ele acabou, no caso, indo pra o topo de funil. Eu não tenho canal. O único canal meu é Instagram e Twitter é R38TAO, mas tem outros caras que tem mais seguidor que eu com o meu nome. Inclusive tem um monte de golpista aí, viu? Se eu pedir dinheiro é mentira, eu não peço dinheiro a ninguém, viu? Quando é que você começou a ficar famoso? Não sei dizer, professor. Você sabe? Tem uns seis anos que a gente botou. Existe uma... Quando a gente lançou o livro, 2019. 2019 pra trás, quando a gente começou a conhecer o Bitcoin em 2015, até então era tudo mato. Tipo assim, existiam os Bitcoins, existia a galera que falava sobre política, onde o Renato tinha um arcabouço muito forte nos debates políticos. Tanto nos interiores da Bahia, quanto lá em Salvador. Fui candidato pra ajudar o Bolsonaro em 2018. Tive 3.600 dólares pra explicar o... Estadual. Mas tipo assim, campanha só de brother, de amigo, não sei o que, pegando matéria só pra enviar matéria do Bolsonaro. Senão esse cara vai acabar com o PT, não é isso? Qual partido? O partido que o Bolsonaro era, era a PSL, não é isso? A PSL. Não era a PSL em 2018? Mas até então aí você não era. Deixa eu explicar só pros caras aqui como é que foi. Então isso aí, isso foi depois. O material de campanha já dizia, compre Bitcoin, bicho. O material de campanha tinha, siga Jesus e compre Bitcoin. Quem ouviu, meu material de campanha é mais honesto que já ouve em qualquer eleição no Brasil, não é isso ou não? Isso. Até então ali ele ainda não era conhecido. Era conhecido mais entre a gente, num debate mais político ali de Salvador ali, num ambiente dominado por petistas. Aí tinha aquela voz vocal lá, que era o Renato, que era desbocado. E a galera ficava meio que, porra, quem é esse cara, não sei o que. E aí veio o 2000... Depois, após 2018, quando teve a campanha dele, cheguei a trabalhar na campanha dele, veio o 2019. Que a gente falou, vamos sentar aqui agora, que acabou a sua campanha, vamos terminar o livro. Porque a gente já vem escrevendo, enrolando, fazendo vários textos. E a gente juntou todo o material e fez um livro. Aí em 2019 lançou o livro, teve a primeira edição e tudo mais. A gente começou aí nos primeiros podcasts. Até então era tudo dentro da bolha do Bitcoin ainda. Eram alguns canais que falavam sobre Bitcoin, outros que falavam sobre Bitcoin. Mas tudo isso aqui que a gente aborda no livro, sobre os aspectos morais, sociais, tecnológicos, financeiros, filosóficos e tudo mais, isso já vem lá desde a gringa. Que tem programadores, eu quero te dar um exemplo, um cara chamado Jimmy Song, que é um dos programadores de Bitcoin, que entende muito bem de religião, entende muito bem de questões morais, entende muito bem de a parte de criptografia, matemática e tudo mais. Tipo, você vê que esse bom vento já existia muito lá fora. Aqui no Brasil, não. Você tinha muito cara explicando o Bitcoin do ponto de vista muito tecnológico ou do ponto de vista muito econômico. Só que um detalhe, econômico do ponto de vista de escola austríaca. O livro do professor Fernando Urich, sobre dinheiro na era digital, é explicando o Bitcoin do ponto de vista de escola austríaca. Tipo assim, qualquer pessoa, até um economista, que nem zinando, que lê aquilo ali, vai achar a maior besteira. E uma pessoa comum vai achar mais besteira ainda, porque além de não entender nada do que é teorema da regressão de Mises, porque o Bitcoin não viola o teorema da regressão de Mises, o que é dinheiro, o que é moeda, com as propriedades aristotéricas do dinheiro e tudo mais. E o que a gente foi, foi o seguinte, pegou o ensinamento do lado de carvalho, o que a gente já tinha, isso foi meio que natural, mas a gente sabia que já existia o Marte Band, já existia o James Loopy, tem um programador de Bitcoin que ele é altamente religioso, ele é full, chamado Luke Dash. que ele é um católico fervoroso. Garanhão, viu? O próprio Michel Pompesto também, um Bitcoin também, matemático, criptógrafo, um católico fervoroso também. E meio que, de alguma forma, a gente se inspirou também nesses caras fora também, com as ideias do professor Lávio de Carvalho, as ideias de libertarianismo, acabou condensando tudo isso em um livro, porque a gente explicou o Bitcoin das mais multifacetadas possíveis, de maneira mais multifacetada possível, e foi nesse livro, que acabou despertando a atenção da galera, começou a chamar os podcasts nativos no Bitcoin, depois foi crescendo, indo para podcasts maiores, até você indo para o topo, topo de funil nesse caso não, seria mais um topo de funil, mas furando a bolha, que a gente chama. Aqui é um canal fundamentalmente acadêmico, e o grosso dos ouvintes são de extração keynesiana ou pós-keynesiana. Sim.